A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que esta final correu muito bem. Aliás, tivemos surpresas. O Raul da Federação Porquê de Futebol não acreditava em surpresas e acabámos por a ter no fim. Acho que o jogo mais renhido foi mesmo a final porque havia muito em jogo. Não só a possibilidade de trazer um computador topo de gama, mas também a possibilidade de chegar à universidade e dizer eu sou o melhor jogador de FIFA em Portugal nas universidades. O que é curioso que acho que muitas pessoas não sabem, é que o vencedor não é tão desconhecido nos esportes. Ele era um jogador competitivo de League of Legends mas chega aqui em FIFA e consegue vencer. Decidi participar neste turnê porque gosto imenso de jogar FIFA. Jogo FIFA desde os meus 10 anos, acho que foi. E só agora recentemente, a partir do FIFA 17 é que comecei a jogar mais regularmente. Foi um percurso complicado. Ganhei basicamente sempre por um golo no conjunto das duas mãos. Na minha semifinal correu mal porque o meu adversário teve muita posse de bola e acabou por me dificultar bastante em termos de jogar o meu jogo e de fazer o meu jogo e acabou por vencer. Joguei com o Real Madrid, basicamente porque acho que é a melhor equipe do jogo, muito coexistente e não é o meu moleito da sorte, mas é a equipe que me sinto mais à vontade para jogar. Decidi participar neste turnê, apesar de não ter sido na minha faculdade. Vi que surgiu a oportunidade porque morava perto da faculdade onde participei que foi o Izele. Como é FIFA é sempre bem-vindo e achei por bem participar. Jogo FIFA já desde muito pequenino. Este ano começou um bocadinho mais a sério no competitivo, mas por diversão jogo já desde muito pequenino. Falando aqui do percurso, foi bastante complicado porque enfrentei adversários que já tinha enfrentado anteriormente e já os conhecia e a nível nacional são adversários muito bons, como é o caso do Godinho. e pronto, fui até à final. Acabei por conseguir ganhar a todos os adversários até à final e na final acabei por perder. Talvez se não tivesse permitido tanta posse de bola ao meu adversário, o resultado teria sido diferente. No entanto, eles jogavam muito bem e acabei por perder. Eu escolhi o Real Madrid, o que é escolhido pela maior parte dos jogadores que vêm a estes torneios, principalmente devido ao ataque que tem o Ronaldo e o Bale, que neste jogo são mesmo muito fortes. Consegui participar no torneio porque a cena de esportes em Portugal está a crescer e eu como jogo Fifa, é uma boa oportunidade, sou aluno universitário, portanto decidi tentar a minha sorte. O meu percurso também foi complicadito. Nos primeiros jogos não me estava a habituar um bocado ao Siena. A segunda ronda foi complicada, fui contra um rapaz que jogou muito bem e então acabei por ter um bocado a sorte. Nas minhas finais também foi complicado, perdi o primeiro jogo e depois na final caiu para o meu lado, felizmente. Tive-me radiante, não estava à espera, vim aqui só para me divertir e lá fiz o melhor possível. Joguei o torneio todo com Manchester United, fiquei a equipa que se identifica mais comigo, gosto dos jogadores e acabou por um resultado. A única vez que joguei em competitivo num torneio foi neste mesmo torneio há um ano atrás na minha faculdade, em que acabei por ficar em quarto. Já tinha jogado competitivo, tive o ano passado no torneio da Xbox League de Portugal, acabei por ficar em primeiro lugar também e depois joguei em algumas eliminatórias também. ganhei no ISEP este ano, este da UMAN, ganhei também da Vorton e vim aqui e ganhei também. Eu acho a iniciativa de ter turnéis entre universidades algo fantástico, porque vai sempre possibilitar a um jogador de universidade passar para o competitivo a sério. Por isso a UMAN, nos meus olhos, está de parabéns por conseguir fazer esta iniciativa. Eu acho que precisamos é mais disto, porque permite ao viewer comum mostrar que não é assim tão comum tudo o que aconteceu hoje. Tchau, tchau.